Fala pessoal, professor Bruno aqui, sejam bem-vindos ao canal Fique Tranquilo, e na aula de hoje nós vamos estudar equações do primeiro grau. Nós vamos fazer alguns exercícios de equações para vocês treinarem, tá? Se você gostar dessa aula e tiver interesse em mais aulas como essa, inscreva-se no canal para você receber as próximas aulas. Então vamos lá, vamos começar a aula de hoje. Beleza pessoal, nessa aula de hoje nós vamos fazer alguns exercícios de equações, tá? Preparei para vocês um quadro aqui com vários tipos de equações, mas antes seria interessante que você tentasse primeiro, tá? Então você vai pausar o vídeo e vai tentar fazer para mim a letra A e a letra B, tá? Beleza, se você já tentou fazer, agora vem assistir comigo a correção. A questão diz o seguinte, resolva em reais. Aí nós temos aqui na letra A uma equação, repara que tem igualdade e tem incógnita, né? E no caso, é uma equação do primeiro grau, porque o maior expoente que a gente tem no X é 1. Você sabe que quando não aparece aqui, ó, ele vale 1, beleza? Aí como é que a gente resolve uma equação do primeiro grau? Eu já mostrei para vocês lá na teoria. Aqui você vai colocar as letras de um lado e os números do outro, tá? Então é aquela ideia, letra para um lado, número para o outro. Então vem comigo. Quando você bate o olho nessa equação aqui, ó, o X só aparece aqui, né? O que significa isso aqui, ó? Isso aqui significa 3 vezes X. Pode aparecer o sinalzinho, ou se não aparecer, você já sabe que é 1 vezes, tá? Então você vai segurar isso no primeiro membro, repete aqui, ó, 3X. Lá no segundo membro já tem um 13, você repete. E o menos 5 que está aqui, você vai jogar para o lado de lá. Quando a gente muda de membro, inverte a operação. Aqui está subtraindo, de lá vai estar somando, beleza? Aí você repete o primeiro membro. E de lá você faz a continha. 13 com 5 vai dar 18, beleza? E aí para terminar, o 3 está multiplicando, você vai jogar ele para o outro lado com a operação inversa. Você vai jogar dividindo. Então vai ficar X igual a 18 sobre 3. 18 dividido por 3, você vai encontrar 6. Então tá aí, esse é o nosso valor de X. Aí como é que você vai dar a resposta? Você vai colocar um S, S de solução, tá? E dentro de chaves, você vai pôr o valor que você encontrou. Então fica assim a nossa resposta, tá? Professor, o que significa esse 6? Gente, esse 6 é o valor que você substitui no lugar do X, faz a continha e torna a sentença verdadeira. Vem comigo. Pega o 6 e põe aqui. 3 vezes 6, 18. Menos 5, dá o 13. Repara que essa igualdade se torna verdadeira quando você substitui esse número lá. E esse número a gente chama de raiz. Tá bom? Bacana. Vamos para a letra B agora. Você vai segurar o 3X no primeiro membro. Lá no segundo membro, você já tem um 2, repete ele. E esse mais 5, você vai passar ele para o lado de lá. Aí você lembra, vai inverter a operação. Aqui era uma adição. De lá vai ser uma subtração. Beleza? Repete o 3X. 2 menos 5 vai dar menos 3, né? Beleza, professor. Aí agora aqui, esse 3 que está multiplicando o X, ele vai passar para o lado de lá, dividindo. Vai ficar assim, ó. Menos 3 sobre 3. Poxa, menos 3 dividido por 3 vai dar menos 1, hein? Tá lá. Aí você coloca a solução. Menos 1. Beleza? O que significa esse menos 1? É o valor que eu substituo aqui, faço a conta e torno a sentença verdadeira. Se você quiser verificar. 3 vezes menos 1, menos 3. Com 5, vai dar 2. Beleza? Bacana. Gente, então esses dois primeiros exemplos são exemplos bem simples, bem tranquilos para a gente começar. Agora, vamos para a letra C e para a letra D. Essas letras vão envolver parênteses, tá? Então, você vai pausar o vídeo e vai tentar fazer para mim. A C e A D. Beleza? Bacana. Eu acho que você já deve ter tentado fazer aí. Vamos corrigir, então. Gente, quando tiver uma equação que envolve parênteses, o primeiro passo é você eliminar os parênteses. Então, quando eu tenho aqui esse menos e depois um parênteses, o que isso significa? Esse menos aqui é um menos 1 escondido. Isso é um menos 1 que multiplica o parênteses, tá? Então, vem comigo. Esse x você vai repetir ele e aqui você vai fazer a distributiva, que a gente chama carinhosamente de chuveirinho. O menos 1 vai multiplicar o 2x e o menos 1 vai multiplicar o menos 1. Então, vamos lá. Passo a passo. Menos 1 vezes 2x vai ficar menos 2x. Beleza? Menos 1 vezes menos 1. Poxa, menos com menos vai ficar mais. E 1 vezes 1 dá 1. Bacana? Parênteses foi embora. Olha que beleza. E repete o número que está de lá. Então, olha se você entendeu. Quando tiver parênteses, você vai dar um g de eliminar o parênteses. Quando você eliminar o parênteses, vai cair nesses casos aqui. É só você deixar as letras de um lado e os números do outro. Fácil. Então, vamos lá. x com menos 2x. Vai ficar menos x. E esse 1 aqui, você vai passar ele para o lado de lá. Então, fica 23. E aqui, era mais 1 de lá, vai ficar menos 1. Aí, o que vai ficar? Primeiro membro ficou menos x. E no segundo membro, 23 menos 1 ficou 22. Aí, aqui, repara que a nossa incógnita, o nosso x, está negativo, né? E para a gente chegar na resposta, ele tem que ficar positivo. O que nós vamos fazer, então? A gente vai multiplicar por menos 1. Só que, para a gente não alterar a equação, a gente tem que multiplicar por menos 1 nos dois membros. Então, você multiplica por menos 1 aqui. E multiplica por menos 1 aqui. Menos x vezes menos 1. O menos com menos vai ficar positivo. Vai ficar x. 22 vezes menos 1 vai ficar menos 22. Tá aí. Esse é o nosso valor de x. Aí, novamente, você coloca a solução. É bacana. Letra D. Gente, a letra D tem parênteses. Primeiro passo que você faz, eliminar o parênteses. E você tá ligado que esse menos 4 ao lado do parênteses, isso é um produto. É um vezes. Então, vamos lá. Você vai repetir o 5. E esse menos 4 vai multiplicar o menos 6. E esse menos 4 vai multiplicar o menos x. Vamos lá. Menos 4 vezes menos 6. Faz primeiro o sinal. Menos com menos. Mais. Agora, faz o produto dos números. 4 vezes 6. 24. Beleza? Agora, menos 4 vezes menos x. Faz primeiro o sinal. Menos com menos. Mais. Agora, 4 vezes x. 4x. Tranquilo? Eliminei os parênteses. Agora, de lá, você repete. x mais 2. Bacana. Agora, você já sabe o que fazer. Caiu no caso básico, o caso simples, né? Você vai trazer as letras pro primeiro membro e os números pro segundo membro. Então, segura no primeiro membro o 4x. E esse x, você traz ele pro primeiro membro. Como é que ele vai vir? Menos x. E agora, eu vou pegar todos os números e passar pro segundo membro. Lá, já tem um 2. Você repete. Esse 5 vai negativo. Esse 24 vai negativo. Professor, se eu quisesse fazer a continha aqui, 5 com 24 primeiro podia? Podia. Beleza? Gente, 4x menos x, 3x. E de lá, 2 menos 5 vai ficar menos 3. Com menos 24 vai ficar menos 27, né? Bacana. Aí, pra terminar, o 3 está multiplicando, vai dividindo. Ficou desse jeito, ó. É, menos 27 dividido por 3 vai dar menos 9, né? Tá lá. Esse é o valor do x. Aí, você põe a solução. Bacana. Beleza, pessoal. Agora tá aparecendo pra vocês aí a letra E e a letra E. Essas letras vão envolver frações, tá? Então, você vai pausar o vídeo e tentar fazer. Bacana, pessoal. Você já deve ter tentado aí. Vamos lá. Letra E. A gente vai resolver uma questão como essa. Quando envolve frações, você vai tirar o MMC, tá? Então, você vai pegar os denominadores aqui das frações e vai fazer o MMC. Vem comigo. Você vai pegar o 2, o 3 e o 4. Vamos trazer eles aqui embaixo, ó. Você deve lembrar o procedimento do MMC, tá? Você põe os denominadores, traça uma reta vertical. E aí, você começa a dividir pelos números primos. Qual que é o primeiro primo? É o 2. 2 dividido por 2 dá 1. 3 por 2 não dá, você repete o 3. 4 por 2 dá 2. Beleza? Tem algum desses números que ainda divide por 2? Tem. Então, você é obrigado a continuar no 2. O 1, você só repete. O 3, você só repete. 2 por 2 dá 1. Bacana. Esses números agora, nenhum divide por 2 mais. Então, você vai para o próximo primo, que é o 3. O 1, você repete. 3 por 3 dá 1. E o 1, você repete. Quando todos os números se transformarem em 1, você para. E aí, o MMC é o produto desses números que apareceram aqui do lado direito. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. O que vai ser esse 12? Esse 12 vai ser o seu novo denominador. Tá lá. Aí, como é que funciona a conta agora? A gente vai pegar o 12, dividir pelo número de baixo e multiplicar pelo número de cima. É sempre assim. Vamos lá. 12 dividido por 2. 6. Aí, esse 6 vai multiplicar o que tiver em cima. Como são dois termos, você vai ter que pôr um parênteses. Fica assim, ó. Repetindo. 12 por 2 dá 6. Aí, vai multiplicar o que está em cima. 6 vezes x menos 1. Agora, para o próximo. 12 por 3 dá 4. Vezes x, 4x. Ah, professor. E aí, não precisa pôr parênteses, não? Não precisa, não. Porque aqui é um termo só. Agora, aqui era um 2. Eu tive que colocar um parênteses. E agora, você faz no segundo membro também. 12 por 4, 3 vezes 1, 3. Beleza? Mas, quando você faz isso, o denominador no primeiro membro é igual ao do segundo. Aí, você pode cancelar. Aí, sobrou para você resolver isso aqui, ó. Bacana? Então, eu espero que você tenha entendido, né? Quando tem denominador, você tira o MMC. E aí, você vai conseguir desaparecer com o denominador. Aí, vai cair no caso anterior. Bom, gente, tem parênteses. O que você faz? Elimina o parênteses. Você faz a distributiva, o chuveirinho. 6 vezes x, 6x. 6 vezes menos 1, menos 6. E o resto, você repete. Bacana? Você já sabe o que é que você faz. Letra para um lado, número para o outro. Vou repetir o 6x. Vou repetir o 4x. Repete o 3. E esse menos 6 vai para o lado de lá. Você manda ele positivo. Bacana? Então, para fechar. 6x com 4x são 10x. E 3 com 4 é 9. Aí, o 10 vem dividindo, né? Vai ficar 9 sobre 10. Tá aí. Não dá para simplificar. Você deixa assim mesmo. Se quiser pôr em decimal, seria 0,9, né? Então, solução. 9 décimos. Beleza, pessoal? Vamos agora para a letra F. Letra F também é uma situação que tem fração, né? E aí eu compliquei um pouquinho mais. Porque eu coloquei um menos aqui, ó. E esse menos já pega muita gente. Tá? Então, vamos lá. Primeiro passo é a gente tirar o MMC dos denominadores, né? Como a gente fez aqui. Então, eu vou pegar os denominadores. O 3 e o 2. Aí vamos lá. Divide por 2, né? O 3 se repete. 2 por 2 dá 1. Agora, divide por 3. 3 por 3 dá 1. E o 1 se repete. Aí, 2 vezes 3 dá 6. Esse vai ser o nosso novo denominador. Beleza. Aí você pega o 6, coloca no denominador e executa o procedimento que a gente discutiu ali, ó. 6 dividido por 3 dá 2 vezes o de cima. Como tem dois termos, você põe parênteses. Bacana? Mesma coisa aqui. 6 por 2 dá 3. Aí vai multiplicar isso tudo aqui, ó. Aí repara. Esse menos ali, você pode colocar ele junto do 3 e vai ter que pôr um parênteses aqui, ó. 4x menos 3. Vamos de novo, ó. 6 por 2 deu 3, né? Aí esse 3 vai multiplicar isso tudo aqui, ó. E esse menos, ele é pro numerador todo. É como se tivesse um parênteses aqui, ó. Então, o 3 que eu encontrei vai multiplicar o menos 1, fica o menos 3, vezes aqueles números que estão aí. Beleza? E de cá? Ô gente, de cá, repara que embaixo do 7 é quanto? Quando não aparece. É o 1, né? Então, aqui no denominador eu tenho 1, né? Aí 6 dividido por 1 dá 6, vezes 7 dá 42. Quando você faz isso, você fica muito feliz, né? Porque o denominador cancela. Aí agora você tem que resolver a situação ali em cima, em que você tem os parênteses. Você vai fazer a distributiva. 2 vezes x e 2 vezes menos 2. 2 vezes x é 2x e 2 vezes menos 2 é menos 4. Menos 3 vezes 4x e menos 3 vezes menos 3. Menos 3 vezes 4x dá menos 12x. E menos 3 vezes menos 3, menos com menos que a mais. E 3 vezes 3 deu 9. E de lá nós temos 42. Bacana? 2x menos 12x dá menos 10x. Menos 4 com 9 dá 5. E de lá ficou 42. Bacana? Repete o menos 10x. E joga o 5 para o outro lado. Ele vai negativo. Aí o que nós vamos ter? Menos 10x no primeiro membro. E 42 menos 5 vai dar 37, né? Aí caímos naquele caso que a incógnita está negativa, né? Aí você multiplica por menos 1. Menos 10x vezes menos 1 fica 10x. 37 vezes menos 1 fica menos 37. Agora a incógnita está positiva. Aí você joga o 10 dividindo. Então vai dar menos 37 sobre 10. Pronto. Essa eu coloco o conjunto solução. Menos 37 décimos. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, tá? Eu te mostrei as principais situações que acontecem quando você vai resolver uma equação do primeiro grau. Se você tiver gostado, deixa pra mim um like e se inscreva no canal. No mais, até a próxima aula. Tchau, tchau.